Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje a gente veio roubar milho aqui Olha gente, mas aqui o milho não tá bom O milho tá verde Aí a gente vai um pouquinho mais pra frente Pra poder ver se a gente acha Gente, pegar umas espiguinhas de milho Não vai fazer mal pra ninguém Não vai fazer falta pro dono da terra Mas olha, tá quase bom Aqui, mas não tá bom Então a gente vai mais pra frente É lá gente, onde meu esposo vai Ele já foi, pegou um pouquinho Não vai fazer falta pra ninguém Um pouquinho de milho Olha o que que é milho que tem plantado aqui Agora gente, a gente tá indo pra casa, né? Música Amores Chegamos aqui no mercado Meu esposo foi ali comprar alguma coisa que falta, né? Eu tô até sem minha máscara Então eu vou ficar aqui dentro do carro E ele já foi pra lá, tá? Nem dá mais pra mostrar ele Porque ele já foi E agora eu vou esperar ele comprar alguma coisa que falta Pra gente poder ir pra casa Amores, acabamos de chegar em casa Agora já são 5 horas da tarde E eu vou fazer um cafezinho pra gente comer com pão Porque estamos com um pouco de fome, né? Almoçamos já faz bastante tempo Música 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 Bom, amores Já passou um tempão Depois que eu tomei café, né? Agora eu tô aqui deitada um pouco Dando mamazinho pra neném Acabei de fazer ela dormir E eu já tô de toquinha, gente Porque a gente já tá trabalhando no lanche, né? Já tá de noite Daqui a pouco, creio eu, que o meu esposo vai assar uns milhos E eu quero mostrar pra vocês os milhos que a gente pegou Na verdade a gente já até jantou, assim, entre aspas Porque hoje comemos lanche E eu vou tá mostrando pra vocês como a gente vai assar Porque, assim, a gente não tem churrasqueira Não tem nada dessas coisas aqui em casa Então a gente improvisa, a gente pega tijolo mesmo Como a gente não tem, né? A gente usa o que dá, não é verdade? Bom, gente, agora a gente vai assar o milho aqui no fundo de casa A gente acendeu o fogo agora pra gente assar o milho aqui Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia assar milho? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou Aqui tá os milhos, gente, que a gente pegou lá A gente não tá trabalhando mais, tá? A gente já fechou o lanche E agora a gente vai ficar aqui, né? Assando o milho Vai ficar bem gostoso Né? Olha lá, os bebês tá lá Olha lá Lá no pessoal Eles tão tudo de burro porque tá frio Se inscreve no canal Ajuda a minha mamãe Dá um like no vídeo Eles adoram like no vídeo, né, gente? A gente vai assar assim, gente Com a casca mesmo Porque ele vai cozinhar, né? Aí meu esposo fica virando Pra ele não queimar muito Mas a casca por fora Vai queimar Eu tenho que ver Mas por dentro ele vai ficar cozidinho Oi, pessoal Olha Hoje a gente tá assando milho Olha, meus amores Tá bem queimado a casca, tá? Mas ele já tá assado Já tá no ponto pra gente poder comer Tá feio, tá feio, gente Mas na hora que abrir Vai tá uma delícia Eu tenho certeza A gente vai lá cortar o milho, gente Me contem aí Vocês já comeram milho assim? Meu esposo tá trazendo aqui Pra dentro de casa agora os milhos Vou mostrar pra vocês A gente vai descascar Tá bem quente Agora, pessoal Vou passar uma margarina aqui, né? Porque é gostoso Fica uma delícia Passar a margarina aqui E vou jogar um pouquinho de sal Amorizando Eu vou finalizar esse vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vlogzinho Bem rapidinho aí Do meu dia, tá? Na verdade Um pouco da minha tarde, né, gente? Que foi Eu espero muito Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado, tá? Se gostou Não esquece de deixar aquele like E de se inscrever Se fosse parte da minha família Tá bom? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau